A Associação Sumatogrossense dos Criadores de Nelore lançou ontem, durante um seminário técnico em Campo Grande, o PAT, o Programa de Avaliação Total. O projeto pretende inovar na pecuária seletiva e colaborar no processo de melhoramento genético. O repórter Gustavo Monge esteve no evento e traz mais informações. Cerca de 50 produtores rurais participaram de um seminário técnico realizado no auditório da FamaSul na noite desta quinta-feira. O evento marcou o lançamento oficial do PAT, Programa de Avaliação Total, idealizado pela Associação Sumatogrossense dos Criadores de Nelore. O PAT visa identificar os reprodutores da raça Nelore, que tem o melhor carga genética em Mato Grosso do Sul, a fim de aumentar a influência econômica da raça em todo o país. Projeto inovador na pecuária seletiva, que também pretende colaborar como ferramenta de controle e gestão genética dos rebanhos das propriedades participantes. Resultado da parceria entre a Nelore MS e várias empresas do setor, o programa se desenvolve em várias fases. O PAT é um programa de avaliação total, onde nós vamos fazer diversas mensurações nos animais que vão estar nessa prova, nesse confinamento durante 86 dias. E, ao final, essas avaliações vão ser mensurações nos indivíduos e também avaliações genoticamente falando, através do Clarified, para que a gente junte todas essas informações e tire os melhores indivíduos da prova. O evento contou com a participação de especialistas renomados no setor pecuário. Raizildo Lobo, doutor em genética bovina, levantou o debate sobre o desafio de produzir touros jovens com melhoramento genético no país. Nós apresentamos os aspectos relacionados com as vantagens de se utilizar e selecionar touros jovens. Há um aumento na lucratividade do produtor com a agregação de valores na venda de seus produtos. No fim das apresentações, muitos produtores se mostraram interessados pelo programa. Cerca de 100 animais já foram inscritos no PAT. Para participar do programa, os animais devem apresentar nascimento entre 1º de novembro de 2009 e 28 de fevereiro de 2010. O objetivo do programa de avaliação total é que ele seja um sistema de identificação e avaliação de reprodutores Nelore e que leve todos os aspectos genéticos, objetivos, científicos, mas que não deixe de lado toda a capacidade do Nelore, a beleza, a rusticidade, a funcionalidade que fez o Nelore a grande máquina de produção de carne de todo o mundo tropical.